Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Cara, algumas pessoas ficaram com dúvida como é que tá rolando a promoção, como é que é o robô de máximas e tal, então resolvi gravar com mais detalhes, vou fazer algumas entradas aqui com vocês, e aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender, fechou? Antes, você já sabe daquela moral, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, eu vou dividir a tela aqui, é que antes tem esse grupo aqui, que é da GreenBet.io, tá? É o robôzinho do pênalti, tá? Eu não tô logado aqui agora, então vou fazer uma simulaçãozinha rápida aqui pra vocês entenderem. Tá vendo? O robô mandou o sinalzinho aqui, então a gente teria que bater aqui o pênalti no canto superior direito. Você escolhe o time aqui, confirma e tal, é, eu vou colocar... Cara, tô fazendo totalmente aleatório, nem sei se o sinal tá certo ou não, mas é basicamente esse o trampo, você pega o Green, então pra entrar nesse grupo aqui, esse grupo que é grátis, entra nele, faz o seu cadastro, que tá dando um lucro legal também, fechou? Agora vamos voltar aqui pra Bet365, aí a gente vai pra esse grupo aqui, que esse grupo não é grátis, tá? Esse grupo é pago, ele é R$35,00 por ano, R$35,00 por ano, dá muito, muito pouco. E aqui estão os sinais, tá? Então o robô manda dois sinais, manda os sinais de máxima, que é esse aqui pro mandante marcar, o visitante marcar, aposta a zero gols, manda um monte de sinal, e ele manda também esses aqui, entrada do over 2,5, tá? Então só você prestar atenção, vai vir aqui a entrada, o que é pra fazer, quando o sinal vier assim, ou quando o sinal vier assim, aposta a under 2,5, fechou? Vamos acompanhar aqui alguns jogos pra gente ver. Aqui o mandante marca, é Sul-Americana 37, então vamos ver aqui, Sul-Americana 7, né, no caso já foi. Ó, tá vendo? Bateu, o mandante marcou, beleza. Aqui ele tá dando dois mercados que eu particularmente não gosto muito, né? Mas vamos ver aqui, né, na Eurocopa, empate FT, minuto 11. Então ele tá falando que vai ter empate no intervalo. No intervalo não, no final do jogo. Então, se ele tá falando que vai ter empate, aqui a gente vai usar a sabedoria, né? Vamos nessas três odds aqui, que são maiores, né, que aí se empatar mesmo... Não, vamos... Vamos na paz de Cristo aqui, vamos no empate, irmão. Então, vamos ver se a gente pega o ruim. 0,75, beleza. Bom, então é isso, essa aqui vai dar pra gente acompanhar bem, lembrando que não tem técnica prova de rédea, né? Mas você não tá vendo assim, Euro, Próxima do limite. Então, quer dizer, das últimas... Na última hora, o máximo que ele ficou foi 13 jogos sem empate. E aqui a chance dele bater em uma dessas quatro entradas aqui é muito alta, né? Então vamos ver se vai rolar um empate. Acompanhar o jogo. Então é isso, galera. Sempre que o sinal vier, a gente vai acompanhar pra ver se bate ruim, tá? Ó, Premiere aposta over um e-mail. Já faz dois jogos que não bate. Pra quem gosta de over um e-mail, ó, sinal 12. Vamos aqui no gols. Um e-mail. Um e-mail é difícil de cobrir, né? O e-mail é bom pra alavancar. Então vamos acompanhar os dois sinais. Então vamos acompanhar esse aqui, a Premiere. E a Euro. Ó, o primeiro tempo deu bom, empatou. Tá com uma carinha de 0 a 0, né? Vamos ver se... Se acontece. Gol da Suíça. Vamos ver se sai um gol da Alemanha. Não, não bateu. Aqui não vai bater o empate. Então vamos... Continuar. Vamos ver agora lá na Premiere se sai o nosso 1,5. O primeiro tempo virou 1 a 0. Aqui na Premiere já bateu o nosso 1,5. Então a gente pode ir pra Copa do Mundo 13. Vamos ver a Copa do Mundo 13. Já começou. Então vamos voltar pra nossa Euro. Ver se a gente pega esse empate. É isso, galera. O sinal... O robô manda muito sinal. Então a dica é que você pegue um sinal e acompanhe só. Não fique, tipo, pulando o que eu não tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui mais pra vocês. Pra mostrar pra vocês que são vários mercados que ele atua, né? Se na Copa do Mundo ele não bater um e-mail, a gente pode entrar na próxima. Mas provavelmente vai bater, né? Já saiu no primeiro tempo. Nosso sinal tá aqui, ó. Aposta, empate, FT. Vamos ver se a gente pega o empatezinho. Maroto. Vamos ver a Copa enquanto isso. Ó, a Copa 13, que é esse sinal aqui, já bateu também. Over um e-mail. Cara, quando é coisa muito específica, eu não gosto muito de entrar, sabe? Quando vem empate HT, empate FT, ou dois gols, três gols. Algo muito preciso. Eu não curto muito, não. Mas vamos acompanhar nosso jogo. É esse aqui, a Euro. Cadê aqui? Já perdi aqui, Euro. 14. É esse aqui. Ó, tá vendo? Ele já mandou mais três. Ah, não. Aqui é o pessoal do grupo reagindo. Pegou o green, né? Aí tá reagindo, provavelmente. É, mais uma vez, empatou o primeiro tempo. Gol da Inglaterra. Agora a gente depende de um gol da Suíça. Vamos ver se sai um gol da Suíça. Não saiu. Aproveitando só pra falar, é 35 reais por ano, até dar 50 vagas. A gente tá com 17 pessoas, 17. Então, até completar 50 ou até o dia 10 de maio. Então, se você tá um pouco na dúvida aí, não sabe o que fazer, cara, é 35 reais uma vez no ano. Garante essa oportunidade aí, fechou? Meu Pix vai estar na descrição, vai estar tudo certinho. Acho que bateu, né? Acho que vai empatar. Não sei se vai ter mais um lance. Então, fechou. Pegamos o nosso empate. Pegamos o over 1,5. Vamos ver se ele soltou mais alguma outra coisa. Não. Então, é isso, galera. Deu pra mostrar bem. A gente pegou dois sinais, dois greens. É o melhor mercado disparado pra operar no futebol virtual. Lembrando que se você quiser testar o mercado novo, conhecer lá o do outro robô, cara, também é sensacional. Fechou? Aquele abraço. Valeu.